Música Bom dia pessoal, dicas de pesca começando Voltamos aqui para o rio do Ponteba Vamos tentar fazer uma pescaria de roubaros Usando prugues Prugues de superfície, meia-água Camarões da Monster, Jumping Jig Então acompanha aí que hoje o dia promete Vamos lá, vamos começar a pescaria Aqui roubaram na galhada Ei flechinha Sapateio vai embora Vamos para o próximo Eu sabia que ele estava escondido Eu ia pegar ele Oh flechinha bonito, rapaz Tamanhoso, hein Olha lá, de novo Olha lá, de novo Olha O bala é um bicho Inacreditável Um frio desse Estou aqui tremendo E ele dá o ar da graça dele Quando ele quer Tem que irritar ele Provocar Senão ele não sai da toca não Olha lá Olha lá, gente Olha o danado ali Olha o danado aí Um flechinha aí Esperar ele se recuperar Para soltar ele Vamos lá Vamos tentar soltar o bicho Chega a se recuperar Está tentando se livrar ali Aê Já criou o gás? Já criou o gás? Vem, ô Mico leão Vem cá Já criou o gás Vem embora Vem cá Calma Calma Já está solto Aê Fui simbora, garotão Vamos ligar mais, né Vamos ligar Vem, ô Vem, ô Vem, ô Vem, ô Vem, ô Vem, ô